voltamos pessoal terceira parte que muito malefica mente né e tinha pego na chave né que abre essa porta aqui e também a gente pegou uma dica que serve pra usar o quebra-cabeça dessa fase aqui essa parte aqui utilizamos a chavinha é aquele quadro que pegou tá falando do número 13 né é uma senha que a gente tem que colocar aqui olha quem está ali cadê trouxa boneca do cão é isso aqui um pavão que porra escrota é essa o negócio bizarro mais bizarro isso aqui ó uma múmia velha ai deus que é isto ai pai o mistério do desaparecimento do grupo aumenta duas semanas se passaram desde o início da investigação e o paradeiro dos habitantes ainda desconhecido o grupo desapareceu na ilha Roget durante o verão e mesmo do início da investigação havia temores de que a busca seria interrompida a causa da morte dos habitantes ainda desconhecida no entanto foi constatado que o grupo que não contraiu nenhuma praga não a causa de morte específica oficiais disseram que há uma suspeita de uma conexão entre cobrir o rosto com as mãos e seus rostos distorcidos e expressões faciais de favor esse policial não tava fazendo ai pai esse policial não estou fazendo nada o que é isto ó meu deus eu sei que ali em cima está escrito fogo acho uma coisa com incêndio né tomar cuidado a tomar cuidado com esse com esse quadro aqui que é pode tomar choque né ai deus agora temos que fazer aquele número que está rodando ali temos que fazer ele virar 13 eu não faço idéia da combinação certa 16 trouxa ou a porta foi liberada muito das hora a mente essa porta hein vamos lá investigar lá em cima agora já investigamos tudo o andar de baixo acho que sim né não sei não me lembro esse tipo de gente do pescoço aí aí sabem telefone não só quando vai aparecer fantasma o filamento também aparece quando vai acontecer alguma coisa misteriosa pareceu ali em cima né dá pra ouvir pelo controle vou colocar perto pra vocês ouvirem isso mesmo o controle do i tem uns buraquinho né que sai sons nele e aí esse jogo solta muitos sons malévolos não há mais nada por ali só ali dois itens que isto investigar remédio que mais pega a cabeça do orelhudo está mandando devolver o que caralho a câmera ou aquele negócio que a gente tentou ver né uma vez a cada 10 anos nessa ilha essa dança cágora o maior ritual da ilha é realizado o ponto de destaque do festival no salão do eclipse celular é onde a dança é feita uma sacerdotisa chamada última que a receptora e várias sacerdotisas chamadas de canadê as acompanhantes são quem lidera a misteriosa dança obrigado por visitar a ilha e lá 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 o panfleto sobre a ilha e agora sei lá tem uma coisa lá vou investigar vou investigar vou investigar esta escala das horas hoje é por aqui que porra estranha não estou entendendo é só que o telefone será que o fantasma lá em cima é fantasma espiritualidade né fiz uma enfermeira fazer uma ronda noturna deixa eu ver o mapa é a gente sempre aquela porta a gente foi no escritório do cunhico a so a porta da missa que está trancada o cara ainda está trancada consigo que não foi ver porra o item segundo dar a gente passou ali por tudo embaixo temos a volta temos a volta do salão eu vou voltar lá porque ela tem que tirar foto espiritual para poder liberar macumba que está na sala da madoka a gente não conseguiu tirar quer dizer eu me esqueci de tirar idiota você tem que voltar tudo calma aí nada a ver vou continuar pelo segundo andar acabei de me lembrar de uma coisa que eu não vou revelar a investigação aqui por cima mesmo olha de novo você as duas pacientes diferentes quer dizer uma paciente e uma enfermeira é esse lugar é tipo um lugar de reabilitação pessoas doentes ficavam aqui e aquela música lá que toca né destrancou a porta aquela música lá que tocou com a madoka é tipo uma terapia usada nesses pacientes vamos ver quem está aqui brincando nas trevas não há ninguém ai o item apareceu vamos pegar ah podia ser tudo automático assim né em vez de pegar com aquela mão diabólica só isso olha vamos embora vamos embora já tem pra cá agora vamos lá vamos lá eu nem lembro o que tem que fazer eu lembro que tem que pegar a máscara para colocar naquele vixi o caribe sai ela falou mulher cumprimentando esse cumprimento já vai eu cair na saia você usa quando alguém volta para casa né tipo seja bem vindo de volta né o que é isto vou ver é muito chato isso quando eu olho no meu rosto eu não entendo o que está se tornando não reconheço meu próprio rosto meu rosto reconheço meu rosto duas pessoas a mesma vixi diabólico isso hein vou continuar assim ah é ali que tem que ir esse moleque está com a máscara que não está precisando temos que pegar esta máscara tem aqui o que nada aqui tem água sagrada maravilha aqui tem o fantasma depois que se matou ali diabólico que apareceu aqui estranho escutei o barulho de item este quarto aqui o misterioso e ela vai com esse vestido aí também né tá vendo que tá frio o lugar de noite e vai assim vixi cheio de coisas que foram coletadas esse moleque ele tinha um hábito de colecionar coisas né ele roubava as coisas do lugar e guardava no quarto dele não sei o nome desse moleque mas vai mostrado já já eu acho tem 14 que é isto vários itens e mico queria gravador e mico eu não sei se é sobrenome ou se é o nome da frente mas parece sobrenome parece né não sei vou ver o que temos aqui quarto bizarro esse cheio de lixo diário do garoto chuva hoje encontrei aquilo de novo dessa vez aconteceu na sala de jantar foi a máscara eles não podem levá-la eles não tem a permissão de eles devem devolvê-la eu encontrei hoje escondi bem a máscara debaixo da cama eles não vão mais levá-la eles vieram e a pegaram não me siga maléfico esse moleque hein ó apareceu peraí e ali vários itens da sala hein ah já tá cheio que isto quando foi ver agora tome vem moleque vamos brincar de fatal frame ele sabe voar fatal frame no zóio sentiu a dor morreu ou não morreu vou ficar usando filme filme 7 porque a câmera tá forte mesmo sinto a dor sinto a dor fatal frame duplo fatal frame sofreu trouxa agora rebole de novo não está aqui alguém roubou se não devolverem logo eu irei desaparecer rapidamente quem foi devolva-me devolva carai desaparecer devolva-me escroto esse moleque aqui a máscara que nós quer máscara feia da porra pega carai eita porra máscara corroída que quarto satânico olha eu não gosto desse quarto ele é muito estranho tem uma energia muito pesada nele vou embora ali o grau gravador satânica né pra fazer a terapia moleque da música diabólica tem um vídeo lá no fundo meu deus escutei a porta aqui de casa fechando mas eu acho que é porque eu deixei a janela do quarto do meu pai aberta né e o vento bateu função medir e evitar que porra isso função medir e evitar não funcionou em conjunto com a lanterna que porra essa que está falando aqui vou ver ah tá tá aqui explicando sobre as funções da lente e tudo mais a outra bonequinha lá em cima meu deus até o coração bateu aqui agora hein quer dizer o coração já tá batendo né burro bateu mais forte ai quem és tu olá velha ah perdi o fatal prêmio ganhei ponto pra porra pelo menos eu não gosto dela que ela fique se esquivando ai poxa que porra é isso tá louco né que vaca eu não gosto de fritar essa porra aqui nesse corredor muito pequeno muito apertado esse corredor está vindo por aqui te achei piranha fatal frame sofre a cadela ai que susto que medo tá bem que esse barulho não aconteceu de noite tá senão de noite a ser tenso agora temos que sair temos que colocar a máscara lá naquele lugar que tá faltando que terá aqui pra colocar a máscara lá e tirar foto né cristal vermelho cristal vermelho eu consegui pegar beleza mas já sabe pra que serve né os dois então vamos lá olha o teto voação não dá para ver nada e aí sabem e aí pra onde é pra ali deixa eu dar save primeiro que eu tô em choque rápido demais e se ele fica impressionado vamos lá colocar a máscara lá tirar foto liberar a porta satânica da madoka pra ver o que tem lá dentro e estou em pânico esse jogo eu acho que é um pouco grande também tem acho que 12 capítulos deve ter 12 e o capítulo final né que merda é essa véio chupa na janela que isto está se querendo véio maldito vou correr daqui muito malevolamente este corredor não gosto esse jogo é bem de boa né primeira vez que eu joguei ele fiquei com medo achei ele bem macabro bem obscuro a atmosfera deste jogo voltou a ficar pesado na minha opinião né o fataframe 1 era o mais pesado aí quando lançou o fataframe 2 e o fataframe 3 deu uma amenizada na atmosfera né e depois neste voltou a ficar pesado pelo menos pra mim ó liberou a macumba aí mostra lá onde estava macumba gostei aqui lá é por ali mesmo vamos ver lá o que tem lá dentro apareceu um item em algum lugar pra lá apareceu mais outro nem sei se é por aqui sempre é bom pegar item né pedra e espelho isso é maravilhoso mas já temos só pode levar uma né pedra e espelho então deixa pra lá cadê a porta a porta está pra cá você podia correr mais rápido hein Ruka Ruka tchan olha o barulho da porta aqui deu uma travadinha eita travada tensa escroto isso passou acho que é só nesse corredor que acontece isso muito misterioso tem outro item ali que merda será aquela depois eu acho que vou jogar com as roupas alternativas dos personagens né pra mostrar pra vocês sim porque temos várias roupas liberadas então primeiro vamos jogar cada personagem com a sua roupa principal aí os próximos capítulos eu troco de roupa pra mostrar pra vocês que nem eu fiz quando eu joguei o remake do fatah frame 2 na no canal antigo né eu tinha feito isso também cada capítulo eu fui jogando com uma roupa pra poder mostrar todas as roupas para vocês quem acompanhava viu né quem não acompanhava não viu e não verá jamais isso ai Kunihiko Aso o museu do véio véio diabólico é nada de boa esse véio né abriu o que será que tem aqui? mistérios vixe maria tem uma boneca ali ó não gosto desta salinha misteriosa aqui também essa sala bugada ai madroca madroca está ali totalmente satânica deixa ver se tem itens ó tem um item aqui o que será que pode ser? já tá cheio vixe totalmente satânica arrai que barulho da porra será que tá por olhar o rosto dela? vamos virar a câmera pra ver olá safada está estás com viadice? trouxa meu deus quando foi ver tua avó vixe eu gosto dessa desse efeito no rosto caralho ela é muito rápida tinha esquecido tome muito cuidado pessoal se sua câmera não estiver forte que ela é muito rápida essa manhã você é louco o rosto estava todo bugado você viu né eu amo aquele efeito de rosto bugado trouxa pegou uma acumba na cara sofreu os olhos bonitos e é isso aí pessoal acabamos o capítulo 1 valeu por terem assistido vamos ficando por aqui e a cada hora o eclipse ocorre mais meu deus então abraço para todo mundo valeu por terem assistido e até a próxima fui vamos dar a save e aí Música 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 Obrigado.